Quando uma estrela cai no escurão da noite E um violeiro toca suas mágoas E então os olhos dos bichos vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas de um sertão enluarado Quando o amor termina perdido numa esquina E um violeiro toca sua sina Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos E brilham neles lembrança dos amores esquecidos Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Quando o amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos são os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dor, nem drama Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam Tudo é sertão, tudo é paixão Se um violeiro toca Se um violeiro toca A viola, o violeiro e o amor se tocam A viola, o violeiro e o amor se tocam